Embora esteja ligado aos espaços verdes, aos jardins, tenho uma ideia, obviamente romântica à volta da vegetação, mas também muito prática no seu engenheiro agrônomo, porque acho que todo o contexto que nós vemos de desenvolvimento das cidades, com todos os problemas ambientais que temos, temos que focar em coisas que são muito simples, como a necessidade que nós temos de ter oxigênio, de ter água potável e de promovermos a biodiversidade. E a biodiversidade não é uma coisa que se vá visitar aos jardins zoológicos, a biodiversidade nós fazemos parte dela e estamos totalmente dependentes dela. Portanto, a questão, deixando um bocadinho de lado as questões mais subjetivas ou de projeto, nós necessitamos da vegetação para viver neste mundo e a vegetação não necessita de nós para nada para viver, se nós todos desaparecêssemos o mundo estaria coberto de vegetação. E, portanto, é à volta disto que nós temos que, de certa forma, focar, porque a ausência de vegetação traz-nos, de facto, inúmeros problemas de saúde e de outra índole nas nossas cidades. Isto são conceitos, de facto, muito simples, se calhar os nossos filhos nas escolas trabalham isto, entendem isto perfeitamente e nós, à medida que crescemos, vamos nos esquecendo e, por isso, estamos aqui hoje a trabalhar também um pouco nestas questões. Não nos podemos esquecer, e eu estou a tentar acelerar um bocadinho porque tenho pouco tempo, mas o Ridley Scott no Blood Runner mostrava-nos estas imagens fabulosas das cidades que nós achávamos que nunca iam acontecer e, de repente, começamos a ver imagens das cidades modernas, das mega-cidades. Não estamos a falar da realidade do Porto, mas, de facto, a realidade ultrapassou muito aquilo que o Ridley Scott pensou em 1982. E, portanto, isto tem a ver com o facto de nós temos 200 mil pessoas mais todos os dias no mundo, entre aquelas que morrem e aquelas que nascem e isto coloca-nos um problema. Até porque, tipicamente, essas pessoas vão se concentrar todas em ambiente urbano. E, portanto, temos aqui um enorme desafio. A cidade vai empurrando a vestação para fora e não entende que tem que viver com a vestação. Eu há muitos anos que digo que a vestação deverá ser considerada um obrigatório material de construção. Se nós retiramos um terreno natural para construir e se nós necessitamos a vestação, temos que colocar a vestação de alguma forma, temos que compensar. De outra forma, não. De facto, as nossas cidades vão continuar ou vão ter os problemas que já conhecemos. Portugal não está, embora tenha um contexto, de facto, bastante rural e as nossas cidades tenham poucos problemas, não estamos totalmente isentos. E no ranking das partículas PM10, a matemática da vestação das partículas, aqui ou há ou não há, de facto, há um limite que a ONU aconselha que não se ultrapasse, mas abaixo disso já é mau. Mas sítios tão bucólicos como a Maia, podemos ver à frente ou ao nível de Madrid. E achamos completamente estranho. Mas isto tem a ver também, não só com a poluição, tem a ver com a própria morfologia da cidade e, portanto, os problemas podem, de facto, existir e existem também no nosso país. Quando falamos de coberturas verdes, falamos da oportunidade, de facto, de nós conseguirmos incluir a vegetação dentro da cidade e ligar os tais parques, ou seja, as coberturas verdes, não vêm substituir os jardins, não vêm substituir os grandes parques, os corredores verdes, mas podem, de facto, ser os momentos de ligação desses cobertores verdes. E, portanto, é uma oportunidade. Se pensarem, nós temos milhões de metros quadrados de coberturas na nossa cidade, temos algumas coberturas verdes, mas temos muitas coberturas que não nos fornecem qualquer tipo de serviço. E, hoje em dia, fala-se muito nas Nature Way Solutions, nos Ecosystem Services, isto está tudo muito dentro das questões que a Comunidade Europeia, hoje em dia, promove e financia, em termos de investigação, e tem a ver com um conjunto de benefícios públicos e privados, nomeadamente que as coberturas verdes nos podem trazer. Eu vou enumerar muito rapidamente, só para perceber, de facto, o conjunto de serviços que as coberturas verdes podem trazer, mas, desde logo, é fácil perceber a promoção da biodiversidade. Também, aqui, um tema muito trabalhado é a questão da retenção das águas poliviais. Nós vamos ter, cada vez mais, que gerir grandes volumes de precipitação em curto espaço de tempo, e não vamos conseguir fazer tantas ampliações assim no sistema de navegamento urbano, e o preço que isto também tem, e, com alguns estudos e alguns dados, com 10 centímetros de substrato, portanto, estamos a falar com coberturas verdes com muito pouca espessura, com pouco investimento, no caso da cidade de Toronto, no Canadá, conseguem reter 90% da precipitação de verão e 75% da precipitação de inverno. Isto, de facto, nós podemos desenhar as coberturas até e pedir-lhes serviços. Nós podemos, se calhar, com 15 centímetros ou com 20 centímetros, então ter uma cobertura que ainda consiga resolver melhor este problema. Não nos podemos esquecer também que, ao mesmo tempo que retém, depois devolve ao ciclo natural da água, por ir para a transpiração, e a maior parte das águas que depois escorrem pela cidade vão ficar cheias de hidrocarbonetos, vão ser um problema depois ajusante para tratarmos essas águas, e precisamos de água doce para viver. E, portanto, estamos aqui, é um serviço que temos. Outro serviço que podemos apontar é na qualidade do ar. De facto, tendo plantas, como a Marta explicou aí bem, nós captamos o CO2 e produzimos oxigênio. E, portanto, isto é uma ligação direta, é um serviço direto. Já agora esta é uma simulação da cidade de Sidney, uma das cidades que também está sendo trabalhada. Isto também tem a ver, de facto, com a concentração, que cada vez temos mais, de poluentes nas cidades modernas. Há, claramente, um peso enorme naquilo que é a fatura dos sistemas nacionais de saúde, e já para não falar naquilo que são as consequências para as pessoas. Milhões de pessoas em todo o mundo sofrem, de facto, com estes problemas nas cidades. Não queremos também, e felizmente no Porto nunca vamos chegar aqui, que é ter que construir um photo wall com um céu azul, para que os turistas tirem fotografias, porque nunca vão ver o céu azul. Isto acontece na China, como acontece a instalação destes ecrãs gigantes, para mostrar às crianças como é que o sol nasce, porque nunca vão ver o sol nascer desta forma. E, portanto, talvez por isso também a China, neste momento, tenha programas muito intensos, com grande investimento nas questões das native-based solutions, nomeadamente das coberturas e das paredes verdes. Estes processos são rápidos, e era isto que eu gostava de focar. Embora o Porto seja uma cidade que não sofre destes problemas, felizmente, rapidamente, e nós sabemos que as cidades vão crescer, e o Porto está a crescer, e o Porto está na moda, e toda a gente que vem com o Porto, o Porto vai crescer, que possivelmente vai ficar mais denso, e nós temos que prever. E, por isso, esta é uma fotografia que apenas tem a distância de 20 anos da de cima para a de baixo, em que Xangai completamente expulsou a vegetação do seu centro urbano, e sem qualquer tipo de preocupação com as consequências que hoje em dia, de facto, vivem. Outro serviço que podemos ter é, tendo mais vegetação, vamos ter esse salcool em efecto, vamos ter a cidade mais fresca, vamos ter a menor reduzir o efeito de idade de calor, que já sabemos que está diretamente ligado também com a presença da vegetação, ou com a diminuição da superfície inédita que acumula esse calor. Outro tema e outro serviço que a cobertura pode ter é, de facto, a redução do ruído. E muitos aeroportos, não só no Norte da Europa, lembremos de Ibiza, por exemplo, tem nas salas de embarque e na parte terminal técnica, tem coberturas verde, portanto, não estamos a falar só da Alemanha, dos países do Norte da Europa. Outra questão importante é a questão do aumento da vida útil, portanto, a imprimibilização pode duplicar o seu tempo de vida, e, portanto, isto diretamente está ligado com o custo de manutenção dos edifícios, e tem a ver com esta questão da dilatação e da contração das membranas de imprimibilização. As questões de eficiência energética, e, portanto, vamos ter edifícios que perdem menos calor no inverno, que são mais frescos no verão, e, portanto, aí os estudos divergem, mas vão entre uma poupança de 20% até 70% de poupança em termos de gastos de energia, e, obviamente, o aumento destes espaços do aeroporto. Tem aqui, por exemplo, na Praça de Lisboa, neste projeto, um exemplo, de facto, que é o poder aumentar os espaços verdes nesta área, ou, então, este centro comercial em Roterdão, que é um bocadinho diferente ao dos centros comerciais que nós conhecemos cá em Portugal, mas, de facto, tem um parque imenso na sua cobertura, acesso ao público, e, portanto, os projetos podem e devem ser diferentes. Outro dos temas que se fala muito hoje em dia é a produção de alimentos locais, eu não vou avançar por aí, mas há uma enorme pegada ecológica à volta do movimento dos alimentos para o nosso consumo, e já isto são... a cidade de Paris já está a pensar em construir quintas verticais, e podemos ficar a falar sobre isto, mas também não há tempo, o MIT também já tem, no fundo, quintas pequeninas que quer introduzir nos prédios, se calhar os prédios no futuro, para além do menos 1 e menos 2 cercados, se calhar o menos 3 vai ser uma quinta hidropónica com luz artificial, porque não, não sabemos. E depois a complementariedade, de facto, das coberturas com a produção de energia. Aquilo que se sabe é que os panes fotovoltaicos, a partir dos 25 graus de temperatura, reduzem o seu rendimento, e, portanto, se tivermos a vegetação, através da evapotranspiração, acaba por amenizar a temperatura na sua envolvente, e, portanto, os panes fotovoltaicos podem produzir, de facto, mais energia, e este tema do Biosolar Roof não é novo, mas está um pouco esquecido cá em Portugal. Depois há uma valorização, obviamente, uma valorização imobiliária, consequente há também uma maior coleta de impostos, e é interessante ver, e já na reta final, ver que muitos países no mundo e muitas zonas do mundo já têm políticas muito concretas de incentivo ou de obrigação da instalação das coberturas verdes. E o interessante ver é que nenhum dos que avançou recuou, e, portanto, isto dá-nos claramente aqui um sinal. A Associação Nacional de Culturas Verdes, juntamente com a Câmara Municipal do Porto, estamos há um ano a trabalhar neste projeto de Quinta Alçada do Porto, tem sido uma experiência, de facto, muito interessante, porque estamos a trabalhar a nível interdisciplinar com os vários departamentos, sem qualquer tipo de preconceito, para tentar perceber de que forma é que isto pode ser útil para o mundo. O modelo que foi apresentado, e toda a metodologia, acaba por ser, neste momento, muito visível no estrangeiro. O Porto tem, e isto é interessante referir, nós identificamos, e está, podem ver também no site da Associação, o iros.pt, estão identificadas 131 coberturas verdes na cidade do Porto. Portanto, este tema não é novo para o Porto. A mais antiga que conhecemos, tem mais de 100 anos, estamos a falar de um depósito de água no Parque da Pastoleira. Portanto, não estamos a falar nada de novo, estamos a falar em utilizar aquelas ferramentas que, se calhar, já contribuem ao Porto ser o que é hoje, que é uma cidade, de facto, com qualidade ambiental, e promover isto, e, de facto, continuar com este tipo de políticas e intensificá-las. Talvez, já resultado disto, vamos ter um terminal de campanha, não sei se é resultado também de todo este movimento do PQAP, do projeto ambiental do Porto, mas podemos ter um terminal, como qualquer outro na cidade, mas vai ser um terminal que tem 13 mil metros quadrados de cobertura verde. E, portanto, isto é muito significativo e, de facto, o Porto faz a diferença neste aspecto. De referir, para terminar, que toda a metodologia e o trabalho ganhou o prémio, o melhor pós-ser, no Congresso Mundial de Nature Way Solutions, em Orvieto, em Itália. Estamos a falar de um Congresso Mundial, entre 90 pós-ser, e, depois disso, o projeto que entra a Sá de Porto, no fundo, está a ser convidado para todas as montas que estivermos em Berlim e vamos estar em Budapeste no final do ano. Não pelo tema em si das coberturas verdes, isso não é novo, mas pela forma como está a ser proposto, pela forma como está a ser trabalhado e pela forma como o Porto pode vir a exigir das coberturas verdes de serviços. Não interessa-se ter só coberturas verdes, o Porto e as outras cidades, mas, nomeadamente, o Porto, têm de perceber o que é que querem das coberturas verdes. E, nesse aspecto, o PQAP é um trabalho bastante singular a nível mundial. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos